Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu No lucro de mim As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo 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 É preciso dar um jeito, seu amigo A CIDADE NO BRASIL